As escolas públicas reabrem amanhã cedo. Os professores suspendem a greve e conseguem evitar o corte no salário dos dias parados. A promessa é repor as aulas perdidas, o que pode ocorrer também aos sábados. O motorista de aplicativo vive o terror na mira de bandidos e é deixado no milharal. Uma moradora atenta desconfia desse carro parado aqui há semanas e descobre que é roubado. As famílias se queixam de portas fechadas nos restaurantes comunitários e poucas senhas. Sete e meia da manhã, restaurante fechado. Uma decisão judicial corta 26% dos salários de servidores públicos. É lixo e entulho que não acaba mais, em terrenos bem ao redor das casas e em sujas cidades. Manifestantes contra o racismo se encontram na frente da Embaixada da Espanha. A força e a beleza desse setor que pode gerar mais emprego e renda no quadradinho. O DF2 está no ar. Olá, boa noite a todos. Eu sou Antônio de Castro e começo esta edição com um ataque de bandidos a um motorista de aplicativo. Ele conseguiu alertar a família pelo celular e foi resgatado depois, muito ferido, numa plantação de milho. Eu sou Antônio de Castro e começo esta edição com um motorista de aplicativo.